Oi! Essa é a minha felicidade toda. 7h25 da manhã é porque tem alguma coisa aí e eu vou falar. Tô indo pro Brasil. Nossa, tô mega empolgada. E eu vou mostrar um pouquinho dessa arrumação toda. Vai ser um desafio porque são 23 quilos apenas e eu preciso ver como é que eu vou fazer isso. Eu sendo mulher. Mulher, sabe o que é aquela complicação. Eu vou mostrar como é que vai ser essa parte arrumando, a mala, o que eu vou levar, vou mostrar como que eu vou fazer as coisas até eu chegar no avião. E aí eu vou postar o vídeo pra vocês enquanto eu estiver indo pro Brasil. Se eu tiver possibilidade. Se não eu posto quando eu chegar no Brasil. Mas eu já tô começando por aqui. Estou na Inglaterra. Hoje é quinta-feira. Então vamos lá? Vem comigo. Uma coisa que eu adoro fazer quando eu vou viajar é deixar a casa organizada. Por dois motivos. Primeiro, porque eu não sei fazer mala com a casa desorganizada. Ou seja, as coisas fora do lugar. Porque eu preciso chegar e ver. Ai, eu preciso disso, disso, disso. Porque senão não vou lembrar de levar. Aí depois eu falo, ih, esqueci aquilo que tava lá naquela bagunça. Então, por experiência própria, eu organizo tudo primeiro. Eu deixo tudo organizado e tento assim... Quando eu tô sozinha, eu tenho que acordar mais cedo pra fazer isso. Mas quando eu tenho alguém pra me ajudar, fica mais fácil, né? Quando você tem alguém pra te ajudar. Né, Alice? Beijo. Tá? Saudade de você. Sinto muita falta da sua ajuda. E agora eu tô nesse dilema. Porque eu não moro sozinha. Eu tenho um marido. Né? E a gente é meio bagunceira os dois. Não só ele, mas eu também. Então eu vou organizar agora um pouco a casa pra poder... Não a casa. As roupas, né? Pra poder ter tudo no lugar certinho. E aí sim começar a organizar tudo que eu realmente quero. Nossa, tá abrindo um sol. Mas um sol tão lindo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha que sol maravilhoso. Tá abrindo aqui agora. Eu vou chegar agora aqui no quarto da bagunça, que é exatamente aonde é o meu escritório, onde eu faço as baguncinhas. Baguncinha organizada da casa. E eu já tenho aqui algumas coisinhas. Olhem. Eu não vou levar tudo isso. Ainda tô decidindo qual que vai ser a mala que eu vou levar. Mas isso daqui, que é a mochila da câmera, com certeza eu vou levar. Tá vendo? A mochila aqui. Cabem todas as lentes. As lentes estão todas aqui. Então, isso aqui é uma coisa que eu vou levar. Aquela outra malinha de mão eu vou levar também. E talvez essas duas menores aqui. Uma pra mim e uma pro Rafa. E eu vou levar também a minha mochila, que não tá aqui no quarto agora, que é onde vai o meu computador. Porque essa mochila aqui do Rafa, ela é legal porque, além de ter a parte pra câmera, ela tem a parte pro computador que é acolchoado, né? Então ele já leva o computador dele aqui. Agora, porque eu tenho muita coisa para fazer... Eu acho que eu vou começar pela mochila, porque... A mochila é mais fácil, né? E eu vou começar pela mochila, pela maquiagem, vou deixar tudo separadinho, e depois eu vou pegar e vou separar as roupinhas, porque eu tô com uma mania de quando eu viajo, eu passo a roupa por dia, que eu vou usar, mas esse não vai ser o caso, porque eu vou passar por muitos lugares no Brasil. Vou passar por São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo de novo, até voltar pra cá. Então é muita coisa, eu não tô afim de ter esse trabalho todo, não, gente. Eu quero relaxar um pouco, eu trabalho muito já, sabe? Então eu quero dar uma relaxada. Eu vou começar pela... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou carregar tudo, todas as baterias que eu tenho aqui. Eu tenho três baterias, eu e o Rafael, né? A gente tem três e mais é que tá na câmera. Eu já vou começar carregando tudo, porque a gente vai fazer um vlog da viagem, e esse vlog vai começar no aeroporto. Então, se não tiver carregado, eu que sou assistente dele, vou tomar um belo de me expor. Então, né amor? Tô sabendo, viu? Então vamos carregar as coisas. Eu quero saber como é que eu vou usar essa tomada no Brasil. porque essa câmera a gente comprou aqui. Então, ela veio com a tomada daqui. Montei agora meu kit de maquiagem. Esse aqui é uma necessaire relativamente pequena, não tem muita coisa, tá? Eu vou levar... Eu vou colocar isso aqui dentro, eu só não coloquei ainda pra mostrar melhor pra vocês, mas ó, o que que eu tô levando aqui? Kit básico, né? Protetor solar, quebranzeador também, mais protetor solar. Isso aqui eu não vivo sempre, onde eu vou eu levo, Bepantol e Nebacetim. Se acontecer qualquer coisa, eu tenho aqui comigo. Carmex pra boca sempre hidratada. Eu tô levando dois tipos de... de... corretivo. As palavras em português estão começando a subir na minha cabeça. Tô levando um pó que eu não vivo sem, um pó compacto. Tô levando essa paleta aqui, que é minha coringa, de hoje em dia. Tô levando... esse kit pra som... é... pra sobrancelha. Tô levando um espelhinho, caso eu precise me maquiar em algum lugar que não tenha. Isso daqui é pra aplicar... é... o BB Cream, ou o... Eu vou levar porque esse aqui, ele é do meu tom do Brasil, pele morena. Então eu vou aproveitar e vou levar ele pra usar agora. E aí, ao invés de usar o pincel, eu uso isso aqui como aplicador, que é maravilhoso, tá? E isso aqui que eu não vivo sem, que é pra hidratar a pele, e eu vou usar demais isso aqui no meu... no voo. Ele vai ficar, inclusive, dentro da minha bolsa, porque esse gel é... esse gel creme é maravilhoso para as peles sensíveis e sensibilizadas. Então, ele é maravilhoso. Ele também tem ácido hialurônico e arnica. Então, eu gosto muito, é uma marca brasileira, tá? Isso daqui que eu vou levar, ele é muito bom, é da NYX e serve como iluminador e contorno. Então, eu tô levando um único pincel, né? Um único produto dois em um. Isso aqui é maravilhoso pra viagem, tá? Umas coisas que a gente não vive sem, né? Máscara de cílios, isso aqui é pra minha sobrancelha também, que pra deixar no lugar. Às vezes, eu não uso isso, e eu uso só isso aqui, só pra deixar os pelinhos no lugar. Um delineador, um lápis, esse aqui do meio é um lápis de olho preto, isso aqui é um lápis de boca vermelho, que eu posso usar ele sozinho. Esse aqui é um outro lápis de boca dessa tonalidade, que eu gosto de usar com esse batom aqui de lápis. E eu tô levando apenas esses três pincéis aqui. Pra aplicar o pó, eu tenho esse pincel que eu vou ser obrigada a levar ele, que ele é grossão, mas eu não tenho escolha. Então, eu vou ter que levar esse aqui, tá? E eu não vou levar nada de creme, essas coisas, sabe? Essas coisinhas que eu uso aqui, ó, pra pele, eu não vou levar nada, que eu quero desencanar. Então, esse aqui já é o meu kit, que eu já tô achando muita coisa de maquiagem. Ah, esqueci de falar. Também vou levar uns cílios postiços. Vai que, né? Precise. Depois de algumas horas, a pessoa tá no meio do caminho ainda. Claro que eu parei pra comer, ver, né, o Winter Games, as Olimpíadas de inverno, mas, enfim, já separei tudo que eu preciso. Por exemplo, aqui estão os sapatinhos, que eu gosto de usar esses saquinhos, né, que eu vou levar três sandálias só. Tem outro saco aqui, se eu precisar. aqui estão alguns biquínis, o restante dos biquínis eu não trouxe muitos pra cá, o restante tá tudo na casa da minha mãe, que ela já mandou pra casa dos pais do Rafael. Tô levando um cintinho, um outro aqui. Isso aqui é muito legal, eu comprei no Rio. Então, desse lado aqui, que estão as limpas, eu coloco, e é de tecido aqui, o forro. E desse outro lado, olha, é tipo um plástico. Deixa eu ver aqui qual que é o material disso. porque polipropileno. Não sei o que que é. Mas é... Por exemplo, se eu minha calcinha ou meu biquíni estiver molhado, não passa, né, fica ali. Então, maravilhoso. É uma coisa assim que eu paguei 10 reais na época, eu comprei há muitos anos atrás. e eu consigo colocar muita coisa aqui, tá? Então, eu uso sempre, eu levo sempre na viagem. Eu ainda não coloquei as coisas aqui. Essa bolsa, ela é boa porque ela é grande, então, eu sempre viajo com ela. Adoro, ela cabe muita coisa aqui dentro. Essa daqui, eu tô indecisa, ainda se eu levo essa, essa daqui ou essa que é mais praia. Acho que eu vou levar essa. E três saias, quatro shorts, quatro blusas apenas porque minha mãe também mandou umas cinco blusas lá com os biquínis, quatro vestidos, esses casaquetos aqui caso sinta frio porque na Bahia venta muito, eu vou pra Bahia e essa daqui vai ser minha roupa de viagem. Então, eu vou com essa jaqueta aqui de couro e essa calça porque o tecido dela é super confortável, é muito maleável e eu amo. Gente, essa calça aqui eu comprei na C&A, tá? Faz um sucesso do cão aqui na Inglaterra. Eu ainda tô escolhendo qual sapato que eu vou viajar com aquele look ali porque tanto rosa como preto combinam super. então, ó, eu ainda não sei com qual que eu vou. Tô decidindo. Mas eu já vou enfiar tudo dentro da mala e vai faltar então, volta aqui pra mim, vai faltar então alguma coisa de maquiagem e coisas de banheiro, né, e de cremes. mas não tenho não tenho usado muitos cremes não. Aqui na Europa a minha pele é muito diferente quando você toma sol todo dia, você tem um sol muito forte e aqui na Europa, aqui na Inglaterra, o sol ele é muito baixo, então ele não ele não queima, não queima nada. Tanto é que eu não tô passando nada no meu rosto, o meu rosto tá muito mais claro e muito menos manchado do que quando eu morava no Rio de Janeiro que passava uma tonelada de creme no rosto. Mesmo assim, o meu rosto, ó, fazia peeling, passava creme, sabe, todos os tipos de creme, creme pra tirar melasma e tudo. E aqui eu não tô usando nada e a minha pele tá mil vezes melhor. Então, realmente, né, tirando um pouquinho aí o foco da viagem, o sol faz muito mal a pele quando a gente não cuida, por isso a importância de usar o filtro solar três vezes ao dia no rosto. Então, gente, ainda vamos continuar. Esqueci, esqueci totalmente de falar. Eu tenho também essas roupas aqui que tá no steamer que eu vou passar ainda pra levar esse outro casaquinho aqui, uma blusa, uma outra blusinha, aqui, mais algumas coisas. Ai, ficou completamente perdida nas viagens. Sério. Fora isso, a gente tem que levar isso aqui. Ai, isso aqui é um gin em inglês. Então, eu tenho que botar isso na mala. Ai, pesado. Tenho que levar isso aqui que é um creme pra minha sogra. Tenho que levar esses dois negócios pro meu sogro. Fora alguns presentinhos que eu tô levando, tenho que levar isso aqui pra minha mãe que eu trouxe lá de Andiburgo, sal do Himalaia, que aqui custa quatro reais o sal do Himalaia. Umas coisinhas pra uma amiga que me pediu, umas outras coisinhas que eu tô levando de presente, roupa pra ter presente também. Então, tem muita coisa ainda. eu queria dizer que nessas horas eu queria ser homem porque eu tô mexendo nisso desde as sete horas da manhã, né? É... E eu não terminei. Bom, por que que eu não terminei ainda? Porque a mulher, além de ter muito mais coisa pra fazer, a mulher tem que... A mulher é que organiza a casa toda, né? Então... Né, marido? A mulher é que organiza tudo, bota tudo num lugarzinho. O marido chega ou o homem chega. Vamos supor que não tenha marido, tá? Em qualquer outra situação. É a mãe ou é a empregada ou alguma coisa. E chega e já tá tudo bonitinho no lugar. E aí só pega e coloca as coisinhas. E aí é bem assim que o homem faz, ó. O homem faz assim. Ele chega no guarda-roupa e pega. Isso aqui vai, isso aqui vai, isso aqui vai. Aí você vai ver. É... Cinco cuecas, cinco camisetas, cinco bermudas e uma calça e uma jaqueta. Aí vira pra você e fala tô pronto. Ai, que horror. Eu queria ser homem nessas horas. Eu ainda não terminei as minhas coisas, ainda tô lavando coisa. E esse é o diário da saga da viagem de toda mulher, né? Porque com homem e sem homem o trabalho é quase mesmo. Saga 2 da trip e ir para o aeroporto. Bom, a mala tá pronta, consegui terminar, comprei tudo que faltava e agora a gente tá indo pro aeroporto. Tá um calor do cão aqui. Eu já tô indo meio um look mais Brasil, mesmo assim tá quente porque a gente não usa ar-condicionado indo carroquinha na Europa. Muito frio lá fora agora. Não sei quantos graus, mas tá frio demais. E é isso. Tô com pra ficar grilada achando que não peguei o negócio. Não é bonitinho? Mas é bonitinho. Então é isso. Estamos no caminho do aeroporto.